O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou ontem que a Suprema Corte anule a decisão de um tribunal inferior de proteger o DACA, programa que concede vistos de entradas de trabalho por dois anos renováveis aos que chegaram aos Estados Unidos de forma ilegal quando eram crianças. O DACA, em vigor desde 2012, foi suspenso pelo presidente Donald Trump no ano passado. Um projeto de lei de imigração foi enviado ao Congresso que deve tomar a decisão final sobre o futuro dos jovens beneficiários. A Casa Branca recorreu contra a decisão proferida há nove dias. O Departamento de Justiça pediu que a Suprema Corte tome uma decisão até junho. Trump revogou o DACA em setembro. A medida foi alvo de ação em diversos tribunais. O DACA beneficia cerca de 800 mil jovens que chegaram aos Estados Unidos na infância e permanecem no país ilegalmente.